Finalmente chegou o grande dia, o tão desesperado evento, o segundo Talkabout. Tô maravilhada, saio daqui muito bem rica, know-how, experiência, conhecimento, olha, tão mesmo maravilhada. O primeiro Talkabout foi bom, essa aqui foi melhor ainda, que acredito que sempre a ideia do produto é trazer alguma coisa melhor. E assim terminou mais um evento inovador do Cretilo, o segundo Talkabout, dessa vez sobre inteligência artificial. Estamos ansiosos para o próximo evento. Até lá, nos vemos! Transcrição e Legendas Pedro Negri